O que? Topa 1! Ontem, o sofrido time da portuguesa apresentava bom futebol e vencia o 15 de Piracicaba por 2x0 no estádio Barão de Serra Negra, conquistando grande vantagem para o jogo de volta pelas quartas de final da série A2. Eis que, de repente, o árbitro Leandro Carvalho da Silva enxergou duas penalidades intercaladas por minutos contra a equipe de São Paulo. A primeira delas, um escândalo. O 15 empatou o jogo e, aproveitando-se da instabilidade gerada ao adversário pelo evidente assalto, virou o placar. Na segunda etapa, a Lusa terá agora que vencer o jogo para levar a decisão para as penalidades e marcar saldo de dois gols se quiser classificar-se nos 90 minutos. O acesso à série A do Paulista, agora mais difícil, representaria a portuguesa não apenas a redenção esportiva, mas também a entrada de dinheiro que o clube necessita para sobreviver. A do Paulista, agora mais difícil, representaria a portuguesa não apenas a equipe de São Paulo.